Côtei Soba Café Côtei Soba Café Ele se envolve, 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 envolve Uma força que se conspira no meaning Ele se conspira no One Richie Aê, Lua! Côdei soma cá até boião Côdei soma cá até boião Côdei, côdei Côdei soma cá até boião Jeziô, Mechaila Jeziô, Mechaila Jeziô, Mechaila Jaila do sacame de potê Jeziô, Mechaila Jeziô, Mechaila Jaila do sacame de potê Maize maman Maize papa Maize ami Maize professeur Jeziô, Mechaila Jeziô, Mechaila Eu sou o meu nome, 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 eu Shaila Lula Jesus 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 Shaila Lula Jesus Qualquer coisa contra o dia é invisível Ou mesmo que foi amertura Ou mesmo que foi outra vez Ou mesmo que foi a pleurado Ou mesmo que foi a pleurado Ou para que se monta e se descende Ou contra o que vai Ameliei Jesus é a solução A todos os problemas, ameliei Ele é o primeiro e o último Me demanda que você faça um bagaio Qualquer que você faça um bagaio Não se faça um crime New York City, não se faça um nada Ou me faça um action Porque o baga clima é a morte Aissias, você conhece o baga clima Qualquer que seja o saco Ou seja, o bagaio Ele é o segundo e 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 o segundo Des vezes a uma mãe Des vezes a um homem Des vezes a um presidente Des porcarados Des então Era uma guerra Era uma guerra Era uma guerra Era uma guerra Chayla, Chayla, você vai me derrubar Jesus, Chayla, Chayla Chayla, Chayla, você vai me derrubar A minha mamãe, eu derrubar A minha bebe-seu, eu derrubar A minha avocada, eu derrubar A minha voisinaj, eu derrubar Jesus, Chayla, Chayla Chayla, Chayla Chayla, Chayla Chayla, Chayla Chayla, Chayla 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 Problema de rote Miserame de rote Andréle Ojezri 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 Rêle Ojezri 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 Amém. Viver na BPI, Andarcer na BPI O que para ter fico e soleil? O que para ter na Adelaide A não pegar a fusa? Mete-la a Canila A não querer na Moraíba? Mete-la a Torazão? O que para ter na Pontevé? Mete-la, 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 chute-la metê-la, metê-la, metê-la Depoisosa, sacajê-la O nosso pai? O meu pai? O meu pai? O meu pai? Eu sou você Não só pode dizer, não falta Não só pode dizer, não será? Cháil alou, ele é m'hote Cháil alou, ele é m'hote Cháil alou, ele é m'hote